Quer aprender como pegar esses looks femininos e masculinos com cabelos, roupas, acessórios totalmente grátis? Então assiste o vídeo até o final porque eu vou estar te mostrando como conseguir pegá-los. Mas antes do vídeo começar, eu te desafio a comentar a palavra sorvete de olhos fechados. Será que você vai conseguir? E pra você que tá aparecendo aqui no canal, é só comentar a hashtag e me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. O primeiro jogo, gente, chama Singapur e Wonderland Beta. Você só precisa estar entrando nele e assim que você logar, vai aparecer aqui essa parte de login e tal. Não sei o que, você só sai pulando. E a gente vai estar entrando no primeiro portal, que é o Garden Galaxy, esse daqui, tá bom? Assim que você entrar, ele vai começar a te logar pra essa parte do game. Basicamente, pra você estar conseguindo o item grátis, você tem que conseguir coletar 100% desses negocinhos azuis, como se fosse uma semente azul, que vão estar espalhadas pelo mapa aí inteiro, pessoal. O mapa é gigante, pessoal. Sim, ele é muito grande, então talvez demore um tempinho. Eu demorei um pouquinho aí, mas se você for indo de ilha em ilha, devagarzinho, olhando passo a passo, você consegue estar conseguindo coletar todos eles, tá bom? Então, pessoal, obviamente que eu tô acelerando o vídeo, porque demorou bastante. E o mais legal é que você tem um checkpoint durante o jogo, que você consegue estar indo salvando e conforme você vai jogando, e você consegue ficar pulando de uma ilha para a outra mais fácil. E uma dica que eu dou pra vocês é sempre colocar esse carrinho, porque você consegue ir bem mais rápido. Agora eu já tô quase terminando aqui. E aí, ó, aqui eu consegui pegar o 99 e faltava só 1%, gente. Até que finalmente eu encontrei. Tava ali na montanha-russa. Então, pessoal, não esqueça que tem uma ilhazinha bem pequenininha ali na montanha-russa lá no topo. E aí você consegue estar pegando ela. E pronto, pessoal. Já consegui coletar. E finalmente eu consegui o 100% e o item grátis. O próximo jogo, gente, chama Georgia Ezra. Esse jogo aqui você consegue estar pegando até 2 itens grátis, mas eu vou mostrar só 1 pra vocês, que ele é bem facinho. Você só precisa seguir aqui nesse caminho, que eu tô é retinho mesmo, só vai reto. E vai haver uma casinha ali no final do morrinho. E ali vai ter um violãozinho. Você vem aqui, clica em E e vai aparecer um bandage. Como eu já peguei esse item, não apareceu pra mim, mas vai aparecer pra vocês. Bom, pessoal, então o próximo jogo se chama Wonder Women. Aqui você consegue estar conseguindo vários itens, inclusive cabelos grátis femininos. A primeira coisa que você precisa fazer é criar essa pá. Eu já fiz um vídeo, eu vou deixar um linkzinho aí pra vocês verem. Mas é super simples, pessoal. É literalmente, você vai vir e ficar falando com essa Sofia, que eu vou mostrar aí pra vocês. E aí você tem que pegar os itens, que são 2, pra conseguir a pá. E depois que você conseguir a pá, gente, é só você vir aqui, falar com ela e fazer a missão que ela te der, tá bom? A pá, gente, olha, ela já me deu a missão aqui, olha. Vocês podem ver que é pra coletar os 10 baús, eu já tinha começado a coletar. As pá, gente, vão estar as partes dela ali em cima, onde eu tava mostrando, naquele negócio branco gigantesco, tá bom? E lá também é onde a gente vai conseguir pegar os itens. Mas calma, que eu já vou explicar. Primeiramente, você tem que fazer é conseguir em torno de 14 mil moedas, pra você conseguir 3 cabelos grátis femininos. E pra você tá fazendo isso, é só você vir aqui nesse xizinho vermelho, chegar perto dele, que ela já começa a cavar. E aí você precisa pegar 10 baús, é o total, tá bom, pessoal? Então você vai ficar aqui cavando, tem outro lá em cima, aquela área que eu mostrei, também consegue tá coletando. E aqui na praia também, olha, tem uns aqui, mas ali embaixo na areia também fica alguns, tá bom? Mas tinha um monte aqui, então foi facinho de pegar os 10. Por que você precisa pegar esses 10 baús? Porque esses baús, pessoal, vão te dar mil moedas. Ou seja, se a gente precisar de 14 mil, a gente tem que fazer em torno de 15 vezes. Dependendo se você não quiser os cabelos, Ah, mas eu não gosto desses cabelos femininos, eu não quero cabelo feminino. Tudo bem, você tem vários outros itens grátis aqui dentro desse jogo, roupas e acessórios. Que eu vou tá mostrando pra vocês quais estão, tá bom? Mas enfim, pessoal, já consegui aqui coletar todos os itens. E agora eu só preciso ir lá voltar a falar com a Sophie. E aí ela vai me dar a mesma test que eu vou ter que fazer, pegar 10 vezes o baú de novo. E lembrando, pessoal, que eu preciso aqui coletar as mil moedas antes. E depois aceitar de novo que ela me dê essa test. E ir lá coletar os 10 baús, voltar a falar com a Sophie. E assim por diante até chegar no valor que precisa, tá bom? Então, pessoal, eu vou mostrar onde que pega agora, tá? Os cabelos grátis, é nessa área aqui, tá vendo? E aqui você só vai ter que falar aqui na sua direita com essa moça. E aqui você pode tá comprando todos os itens que você quiser. Você só vai precisar da quantidade de moeda. E aí, ó, você pode tá comprando aqui, ó, os cabelos, tá vendo? E aqui tem vários outros acessórios, né? Essa blusinha aqui é bem legal. Eu já comprei um dos cabelos, tá, pessoal? E deu certinho. E tem esses outros três, tem esses acessórios e tudo mais. E você pode tá comprando, inclusive, até mesmo você pode tá usando Robux pra comprar as moedas pra ir mais rápido, mas acho que não tem necessidade. Eu vou tá mostrando um aqui pra vocês, pra vocês estarem vendo. Eu acho que eu vou comprar essa tiarinha aqui, que eu achei ela bem bonita. É só você clicar, colocar em OK e pronto, ó, tá vendo? Já apareceu bandeja ali, que ele foi pro meu inventário. O próximo jogo, gente, chama Chipole Burrito, alguma coisa. E dentro desse jogo, você também consegue tá pegando vários itens grátis. Tem roupinha e acessórios bem legal. E dentro desse jogo, você consegue tá pegando até mesmo um cabelo masculino, tá bom? Então, eu vou mostrar como é que você vai fazer. Você precisa vir falar aqui com esse cara, que é tipo gerente. Ele vai te mandar fazer umas atividades. Pra você tá conseguindo ganhar todos os itens, você precisa fazer 35 burritos. Tá vendo que cada burrito tem um valor? E aí, você pode tá ganhando um item conforme você for fazendo, tá bom? Só que tem que ser direto. Você não pode, tipo, fazer 5, depois mais 5 e dar 10. Não, tem que ser 35 de uma vez. Então, você tem que atender 35 clientes, tá bom? Não demora, acho que eu demorei ali uns 3, 4 minutinhos pra fazer. E aí, se você fazer esses 35 direto, você já tá ganhando todos os itens grátis, tá bom? E é bem facinho. É só você vir aqui na parte da cozinha, vai colocando os ingredientes que eles querem e depois ficar aí apertando com o botão na parte certinha do negócio, tá bom? E é só isso, é bem facinho mesmo. Bom, pessoal, já tô terminando aqui. Tamo no 34 por 35, tá? Falta mais um aqui e aí eu já posso tá saindo do jogo, tá? É só você clicar no botão vermelho e pronto. Vai dar esse meio que game over e tal. E aí, ó, pode ver que eu completei todos e vai ficar aparecendo aqui os bandages. Vou dar o xizinho aqui pra tá mostrando pra vocês que eles ainda não tão no meu inventário. Pra você tá conseguindo mandar ele pro inventário, você tem que vir em clothes e colocar em clay em todos, tá? É só você sair clicando em todos e pronto. Já vai tá indo pro seu inventário todos esses itens. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau! E aí